Música Galera do portal Art Blitz, aqui é o Diego Montez e eu faço o William na nova novela da set da Rede Globo, bom sucesso! É o desafio de contracenar com tanta gente que eu admiro e estar para a par com essas pessoas, porque eu aprendo muito com eles, eu acho que não só o personagem que é um presente incrível, mas também a convivência com essas pessoas que eu admiro e que eu aprendo tanto com elas, então tá sendo realmente uma experiência muito enriquecedora. O William tem um humor muito ácido, muito sarcástico e eu sempre levo isso um pouco dos personagens, quase todos os personagens que eu fiz na minha vida são vilões, o William não é um vilão necessariamente, mas ele tem uma índole meio estranha, então eu gosto muito de levar um pouco do humor ácido, que eu tenho na vida, sempre numa boa, mas eu tenho, para os meus personagens e o William também vai ter esse tipo de humor. Então, esse cabelo é do personagem, o William ele é assim, mas eu já estava com o cabelo loiro no final do ano passado, por conta de uma peça, mas eu já tinha pintado de preto de novo, que era o meu cabelo original, e eles resolveram radicalizar e deixar assim, platinado de vez. Acho que minha estreia na Globo veio exatamente no momento que tinha que ser, assim, eu estava, eu sempre aprendi muito em cada emissora que eu passei, e passei por experiências maravilhosas, assim, eu não tenho nenhum trabalho que eu consigo imaginar que foi, que teve alguma energia ruim, foram todos trabalhos que me acrescentaram muito e eu acho que tudo que a gente passa é um caminho para algum lugar que a gente tem que chegar. E assim como esse aqui também está sendo um caminho para algum lugar onde eu vou chegar. Então, eu estou muito feliz e me sentindo no lugar certo, na hora certa, só isso. Muito louco, né, porque fala exatamente sobre um, e o personagem do Alberto, o senhor, Alberto, que é interpretado pelo Fagundes, ele tem muito uma energia próxima da do meu pai. Então, assim, é muito emocionante ler uma novela que chegou num momento como esse, e é uma coisa que eu fico muito feliz, assim, de poder estar fazendo, porque era uma vontade que ele tinha muito grande de me ver, né, na casa. Então, eu acho que de certa forma o Cosmo foi ajudando tudo, sabe? Ela está amando, vai ser a primeira a assistir a novela, vai estar na ponta do sofá. Eu acho que é de uma importância tão imensa, assim, os autores terem tocado um assunto como esse, porque eu sou um jovem que cresceu lendo, eu sempre li muito, eu leio numa média de dois livros por mês, assim. A média, né, o segundo dado, que a pesquisa é que os brasileiros leem um livro por ano, é média. Então, eu espero realmente que isso possa ser contornado e que a novela possa incentivar novos leitores que se empolguem com essa ideia e que façam disso uma coisa mais presente no dia a dia. Eu não consigo largar o teatro musical, eu posso... Eu tenho novidades para o segundo semestre, que daqui a pouquinho vai ser anunciado, mas estou feliz em poder estar fazendo os dois com o coração pleno e completo nos dois, assim. Muito legal. Obrigado. Obrigado.